E aí, galera, GamerDubin? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês informações de Spider-Man PS4, exatamente o game do Homem-Aranha exclusivo para o PS4. Infelizmente, não são informações de gameplay, não há nenhuma gameplay nova, mas são informações do porquê que o game tá vindo somente para o PS4, né? Muita gente se perguntou isso. Eu também, na época da E3, fiquei meio confuso, né? Tipo, Homem-Aranha PS4, será que é exclusivo? Um jogo do Homem-Aranha exclusivo? Mas, existe um porquê. Na verdade, é uma coisa bem simples, né? Não é nada segredo pra ninguém. Mas, a empresa, né? Em sua maneira que foi perguntada o porquê que o game tá sendo exclusivo para o PS4 e também perguntando pra ela sobre um Sunset Overdrive 2, né? Primeiro, falando aí sobre o Homem-Aranha, né? A empresa foi perguntada, como eu falei pra vocês, porquê que o game vai ser lançado só para o PS4, né? E eles disseram que não podem mudar isso porque a IP é da Marvel, né? A Sony não tem direito sobre a IP, mas a Marvel fez parceria com a Sony, e quem vai publicar o game é a Sony, né? Então, a Sony não faz jogos, ela não produz, ela não publica jogos multiplataformas, né? Então, já que ela tá publicando, ela vai colocar, obviamente, só para o PS4, né? Por conta, justamente, dessa parceria que a Marvel fez com a Sony, né? Então, por isso que o game vai tá saindo somente para o PS4. Obviamente, não tem nenhuma dúvida que ele não vai sair para as outras plataformas, porque ele não vai sair, né? Infelizmente, se você tem o Xbox One, você vai ter que pegar o PS4 para jogar esse novo Homem-Aranha, que tá parecendo ser muito bom, né? A empresa é uma empresa muito competente, muito boa, e também tem ali, finalmente, uma história base, né? Ou seja, uma história que vai vir do jogo e não vir de algum filme, não tá sendo feito na correria, enfim, vai ser bem legal, tá? Outra coisa que perguntaram para eles é sobre o Sunset Overdrive 2, né? Someric foi a empresa que fez o Sunset Overdrive para o Xbox One, né? E perguntaram para eles sobre o segundo jogo, né? E eles falaram que, no momento, não estão produzindo nenhum Sunset Overdrive, né? Porque eles estão focados no Homem-Aranha, mas que seria muito bom fazer o jogo, né? Então, obviamente, acredito que, depois que eles terminarem aí o Homem-Aranha para o PS4, demorar alguns meses ali, eles devem começar a pré-produção, e aí, quem sabe, ano que vem, final do ano que vem, 2018, talvez? Pode demorar um pouquinho, mas Sunset Overdrive 2 vai sim existir, mas, no momento, a Sony é que está produzindo e focada 100% ali no novo Homem-Aranha, né? No novo Homem-Aranha, beleza? Então, galera, basicamente é isso, são essas informações que a gente tem por enquanto, beleza? Qualquer outra informação sobre o game, gameplay, talvez, que vier em breve, eu trago para vocês com certeza. Eu estou bem ansioso para esse novo Homem-Aranha, justamente porque ele é uma coisa nova, né? O universo da Marvel vai ser construído no console, então, estou bem ansioso para ver como é que vai funcionar. Infelizmente, não é multiplataforma, eu sei que tem muita gente que é fã do Homem-Aranha, que tem Xbox One e não tem PS4, mas, quem sabe, agora, os jogos do Homem-Aranha deslanchem, né, cara? Eles finalmente façam sucesso, porque jogos de super-heróis estão precisando, né? Aí vem Homem-Aranha, quem sabe não vem um jogo do Homem de Ferro, imagina, cara? Eu estou muito ansioso para ver, quem sabe, em breve, um jogo do Homem de Ferro, mano. Está precisando, mano, e você com o Tony Stark, entrando nas armaduras, você ter aquele conflito dele sem ser o Homem de Ferro e ele que ser o Homem de Ferro. Cara, isso é muito louco, mano. Precisa disso, sabe? Então, o Homem-Aranha seria o pontapé inicial aí, vamos torcer para que ele seja muito bom e que faça sucesso para que a Marvel e a Sony, pelo menos, as duas ali, façam bons jogos, né? E, galera, é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, qualquer outra informação sobre o game eu trago. Comenta aí embaixo o que você está esperando do Homem-Aranha. Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!